Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo, que Deus abençoe vocês, Deus abençoe também a sua família. Hoje, domingo, eu resolvi gravar esse vídeo aqui no carro mesmo, tá? Até peço desculpa para vocês pela qualidade que talvez o áudio esteja chegando para vocês e o vídeo também, tá bom? Mas eu recebi essas mensagens, já fazem, deixa eu ver, na sexta-feira eu recebi essas mensagens. E hoje eu estarei lendo elas para vocês e também para vocês estarem analisando quem são esses homens que talvez, eu sei que tem muita gente que acompanha o canal, está aqui no canal e não é inscrito do canal. E você ainda é um obreiro, você ainda é um membro, você é pastor, você é bispo da instituição. E tem acreditado muito no que esses homens têm falado, o que esses homens têm dito. No que passaram para você, o que eles têm passado, na verdade, durante anos para você. Você tem acreditado. Você tem lançado a sua fé, você tem não simplesmente lançado a sua fé, mas lançado os seus bens no altar desses homens. Tem lançado sobre a palavra dos falsos profetas, né? E até hoje não receberam nada, não aproveitaram nada, não aproveitaram a família, não aproveitam a família. Enfim, né? E vocês talvez nos criticam de estarmos aqui denunciando a hipocrisia deste sistema tão podre e tão corrupto que é o sistema religioso. Tá bom? Vamos ler essas duas mensagens. Na verdade, eu poderia fazer dois vídeos, mas eu vou fazer um só, tá? Vou fazer um só porque as mensagens são curtas. E eu vou ler. E se você tiver o seu relato, me envie para o rederoque2013.gmail.com, tá bom? Se você gostar do conteúdo, se inscreva. Se você já é inscrito e não ativou as notificações, ative elas, por favor. Sempre que estivermos postando um vídeo, você estará sendo notificado pelo YouTube. E se você ainda, ainda, não é um colaborador, talvez aqui do canal, seja um colaborador. Clique aqui embaixo em apoia-se, tá bom? Apoia o canal, seja um membro, tá bom? Vamos então aqui ao vídeo. As mensagens, melhor dizendo. A primeira mensagem é, juiz Inico faz mais uma nova vítima. Quem será o juiz Inico? Lembrando que tudo que eu falar aqui é segundo essas mensagens que me mandam. Tá bom? Deixa eu passar um pouquinho para baixo aqui. Né? Segundo as mensagens que me mandam. Eu não tiro nada da minha cabeça. Pois você que tem me acompanhado desde 2016 sabe que eu já fui pastor desse sistema cinco anos. Vivi dentro do sistema mais de vinte anos. Praticamente vinte e um. Sei muito bem do que eu falo e do que eu vivi dentro desse sistema. E muitos têm enviado os seus relatos. Muitos têm colocado aqui exposto o que viveram e o que passaram. Então, o juiz Inico faz mais uma vítima. Depois de anos de perseguição, o leno hoje saiu da obra. Eu me lembro que esse leno, não sei quem é, também não me interessa. Né? Era uma pessoa que um pastor que sempre me mandou áudios. Você que me acompanha, você sabe quem é. Ele me mandava áudios falando desse leno, que era um baita de um cafajeste. Eu não conheço, porém ele falava. Né? E aí contava as falcatruas desse leno. Como de outros também. Então, agora esse leno saiu da obra. O Renato vem perseguindo todas as crias do Cloclo. Falei com os caras do TS. Ele disse que mandou que quando ele cisma com alguém, ele é implacável. Não importa os meios, ele força a saída do cara. O genro do Edir Macedo. Né? Vamos ver aqui. Por causa do Alexandre, ele vem perseguindo e prejudicando todos que trabalharam com ele em Curitiba. Em São Paulo, ele manda um tal de Luke assistir às reuniões de alguns filhos do Cloclo para pegar furos e prejudicá-los. Ele não vai sossegar enquanto não tirar todos. Claro, na carne e na covardia. Pois, são duas peculiaridades dele. Ele não é homem para tirar ninguém, mas força a saída de todos. Renato, o rei louco, desgovernado, quem vai parar ele? Né? Essa é a primeira mensagem. A segunda é, não sejam covardes. Espalhem esta mensagem. Vamos ver se há justiça mesmo nesta obra. Ontem, o Renato desconsagrou o Leno. Esse mesmo Leno. Como é que se desconsagra alguém, gente? Derrama o óleo. Já pensou? Já pensou o rei Davi, Samuel, indo lá ungindo Davi? Aí Davi faz algo errado. O Samuel vem cá que eu vou tirar o óleo da tua cabeça. Mas como, gente? É cada coisa que não dá para entender. Né? Vamos ver aqui. Ele desconsagrou o Leno e mandou ele para o presídio do sul. Ele não aceitou e saiu da obra. Claro que um bispo, um pastor que tem regalia, que ganha muito bem, que está em igrejas boas. Né? Uma das melhores. Aquela coisa toda que vocês sabem. A hierarquia, lá dentro, ele manda, desmanda, tira, faz o que ele quer. Quer dizer, quando ele é rebaixado, ele não fica. Não adianta. Foi desconsagrado. Renato desconsagrando os bispos. Né? Vamos lá então. Porém, ele tirou a roupa toda do hipócrita do Sidney Marx. Falou todos os podres que todo mundo já sabia. Só que as lideranças sempre protegeram esses caras. O Sidney, o Wagner, o Wagner Brancão lá, o Emerson e o Adilson. Sidney sempre guardou dinheiro nos cofres para, vamos ver que eu me perdi aqui, para colocar na fogueira santa. Sempre fez esquemas com gráfica. Pegava dinheiro de todos os lados, de todos os lados, de onde conseguisse. Tinha que dar um jeito para manter o luxo da esposa. Que mesmo tendo empregada, deixou o apartamento do Ceará um lixo. Para Amanda, mulher do Leno. Essas mulheres também gostam de pregar. Passar santidade. Não pagam, não pegam nenhuma vassoura. Todas as madames. A Nanda, quando saiu de Campinas, deixou podre o apartamento para a mulher do Alan. É muita hipocrisia nesta obra. Se o Renato quer moralizar mesmo, vai ter que tirar muita gente. O cabeça de ovo, o rei da propina, né? Claudinei, é que o diga. Até o casamento do filho do cabeça de ovo, ele que patrocinou. É muita sujeira. Muita sujeira escondida debaixo desse tapete. Vamos ver se o Renato é homem para punir o Sidney. Para punir o Sidney também. Não vai ficar homem. Não tem aquele ditado que eles falam para os políticos? Se gritar, pega ladrão? Não fica nenhum, meu irmão. É verdade ou não é? Então, é isso que tem acontecido dentro dos bastidores da instituição. É isso que tem acontecido. E se você está aí dentro, tem um relato, tem algo para me contar, tem algo para mandar. Você pastor, você obreiro, você membro, que não concorda com as sujeiras que você vê dentro desta obra. Pode me enviar o seu relato para o RedRock2013, arroba gmail.com Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós estaremos sempre aqui em busca da verdade. O canal é esse nome mesmo. Tudo pela verdade. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho